Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como baixar e instalar a seleção da Alemanha 2021. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam no canal e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. Tchau. 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 Tchau.